Este grave acidente foi registrado na tarde deste domingo na BR-180, trecho da Avenida Alto da Júlio Assis Cavalheiro, em Francisco Beltrão. O condutor ficou ferido. Ele foi encaminhado por uma equipe de socorristas para casa hospitalar com ferimentos considerados moderados. Informações dão conta que a Paraty ficou sem controle, saiu da pista e foi parar numa área de pedreira. Nenhuma outra pessoa, além do motorista, ficou ferida nesta ocorrência.